Eu confio no taricão, Marquinhos, mano, o cara fala que confia no taricão e ele votou na derrota aí nas apostas, é isso? Aí é foda, confia porra nenhuma, safado mesmo, né? Ó, smite azul, mano, smite vermelho é bom, hein, velho, mas eu vou fazer o azul porque foda-se. E pra farmar a jungle, hein, mano, ajuda na ordem da skill aí, galera, papo reto, mano, esse taric aqui nunca foi jogado, velho. A skill nível 1, galera, o que vocês acham que é melhor pra farmar a jungle, tá ligado? Ó, o Q é cura, né? O W é o bastião, então o bastião não, o E é stunna, mas o cooldown do E é gigantesco, mano. Ó, o cooldown do Q é pequeno, ele tem uma passiva, será, mano, tem, né? A passiva é acúmulo de cura, creio eu, né? E aí, Renatinho, beleza? Pô, achei que você ia lançar um letal tempo nesse taric, velho. Lança um predêta, mano, dica do chat, mano. Caralho, o taric, ele é mau cabeludão, né, mano? Será que é eu? Olha ele nesse vídeo da música, mano. Caralho, mano, o taric, ele se soltando, mano, se joga, gata, olha lá. Até o cabelo dele balança, mano. Ah, mano, parece que eu ganho ataque speed, galera, quando eu uso o Q, é isso ou eu tô doido, mano? Não, por isso, ele é até o tempo, pô. Ou quando tá na passiva que... não sei, na real, velho. Olha todos os caras, trola, mano, a Jinx solou o cara e agora vai morrer? Jinx, não, Jax. Pô, não arrumo nada lá, mano, no máximo eu te dou um cover aqui, seu Greve, se eu te gankar agora. Tô aqui, Hiratinho, quer andar pra frente? Anda pra frente, coi isso, tu, anda pra frente. Ai, puxou ele, beleza. Eu deveria ter pesado, eu deveria ter flashado lá, mas tô sem ritmo de jogo ainda. Vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele. Vem, vem, vem. Dá pra ir? Banho. Funkei um e tu mata. Isso aí do bom foi ruim, Marquinhos, não foi ruim. Não foi, não foi. E eu vou fazer um negócio aqui tryhard. Ah, ia fazer um negócio, mas não deu, velho. O B é mais rápido, bota o pé, velho. Tá bom. Não, foi, beleza, velho. E você tomou execute, né? Bora. Aham. Só que eu tô duro jogando hoje, mano. Caralho, galera, eu sou meio Taric, mano. Vou deixar o IV-5, se foda. Caralho, fi. Mano, esse bagulho. Mano, por isso que eu vejo o Taric do Jimmyzinho cacetando auto-ataque, mano. É porque ele é a skill do boneco, tá ligado, velho? Tô aqui, viu, Renato? E tem o Predator? Ele tá brincando contigo mesmo, Marquinhos. Ah, eu achei que eu tinha flash, velho. Vai ajudando, vai ajudando, Renatinho. Vai ajudando, vai ajudando, Renatinho. Vai ajudando, Renatinho. Vai ajudando, Renatinho. Caralho, o pior do seu mount lá que eu... Você tinha que rodar ou não? Não tinha. Puta, ele. Você acha que você não mata não? Ah, mano, acho que... Eu acho que o Renatinho faltou com a verdade aqui, galera. Não faltou não, mano? Não, examina aí, Renatinho, o esquema, mano. Faltou com a verdade, Renatinho, velho. Renatinho, você tem que lembrar... Acho que é porque você nunca jogou com o Jimmy, mano. Mas, tipo assim, mano, você nunca abandona um Tarek, mano. Porque parece que ele vai morrer, ele cura. Aí, na hora que você acha que ele vai morrer, ele cura de novo. Aí, cobrou o Milde? Não, cobrou o Milde. Mas, mano, acho que você nunca larga um Tarek, tá ligado? Mano, eu falei isso agora. Porque eu nunca vou te largar, tá ligado? Eu não vou te largar, mano. Eu te abandonei na guerra. Abandonou, mano. Abandonou o feião ali, mano. Assim, nós tava pelegando lá no Sud de Thais. Aí, pu, 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 cê tava me dando cio. É quando o FSC entrou no bueiro, tá ligado? Lá na saída sul. Entrou no bueiro e sai saindo, mano. Entrou no bueiro e sai saindo. E me deixou na mão ainda. Fizemos uma referência com o Jimmy aqui, né, galera? Eu vou nesse mid aí de novo, ó, mano. Se ele é o mesmo. Eu vou lá agora. Eu não vou nem fazer nada mesmo. Ok, ok, Renatinho. Ok, mais. Nossa, tem um time aqui, viu? Nossa, ele ia me campar, velho? Aham, tinha um time aqui, ó. Caralho, velho. Caralho, cara estranho, mano. Louco, louco. E ele jogou do Nu aqui, ele ficou correndo. Não, e olha o nick dele, marmita de peru, mano. Que é, né, não é o nick do cara, filho. Oh, pior que Taric Jungle é bom, mano. Que doideira, né, velho? Bugão, brigadão pelo donate com a gente aí também, mano. Mas, Bugão, tá faltando. Pera aí. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Nossa. Tô subindo, mas ninguém cate a bomba. Eu não colachei, velho. Pera aí. Acerta aí, né, gente? Eu vou morrer. Não, tô quietando, velho. Puta que pariu. Vai, que ano. Que isso, filho. Ah, pegaram você aí. Caralho, mano. Que isso, galera. Taric é o hype, mano. Pô, não tem um dois Predator, né, mano. Mas vamos tentar pegar esse bobo aí. Será que ela sabe da IK? Se ela não se mexer nunca mais. Brincadeira. Você pega, você pega, você pega. Du! Bora, vamos indo aqui, vamos indo aqui. Olha lá o flash do Renatinho, galera. Acertei, tá ligado? Fiz tudo, cara salto de vida. Faltou o comentário até caído nele, né? Pode não, tá aqui. Ô, esse cara aqui, esse cara aqui. Se liga, Renatinho. Meu Deus. Vai macetando, vai macetando. Pode macetar, não. Dá pra ir no segundo round, hein? Se liga. Calma. Mano, será que upar o W, putare, que é bom, galera? Eu nem parei pra pensar sobre isso, mano. Mas o que vocês falam, velho? Ó, o W aumenta a armadura, multiplicador de escudo, CD e mana. Vamos ver mesmo, né, mano? Liguei a botinha, viu? Eu só vi a cabecinha, velho. Vai, vai. Toma. Valeu, Sora. Pode ir. Obrigado pelo sub com a gente aí também, Sora. Acho que eu vou, hein, mano. Acho que eu não paro, não. Matei. Ai, acabou. Tem flash os dois, mano. Tem flash também. Caralho, viado. Eu sou brabo digitário, que não é possível. Faltou bolas pra você, mano. Papo reto. Pra mim? Faltou. Não tem flash? Por que ele não flasha no Gremis? Porque ele tem dash. Eu vou flashar, ele vai dashar. Não, mas aí... E o tempo, e o time do Jimmy? O Jimmy flasharia. Hum, será? Pior que eu acho que dava tempo. Eu acho que o cara não ia ter reflexo, não. Mas seria muito simples. Ele só dá chato, tá ligado? Mas eu não sei se isso não foi, faltou bolas, não. Bota fé, mano. Eu respeito. Eu fui com a verdade ali, tá ligado? É isso que eu acho. Eu fui full com a verdade, mano. Respeitou. Falou aí. Respeitou ele. Eu acho que eu ainda fui com a verdade. Olha o rapazinho aqui, mano. Bora. Eles estão todos descendo em tu, mano. Todos, todos, caralho. Só que um ficou pelo caminho aqui. Pô, paizão. O salve da visita vai dar scan, mano, engenheiro. Faz tempo, paizão. Mas tá salvo aí. Obrigado pelos... Nossa! Obrigado. Obrigado pelos quatro meses de estar aqui com a gente aí, fio. Olha o Flash agora. Fala dele. Senão tá morto, viu? Melhor vídeo do mundo. Olha o Jeffim no chat, galera. Ele tá com nós aí, esse pilando. O Columelo aqui, duvido de ser piso, mano. Vai, tira ele aí, ó. Se quiser tirar ele. Quero matar esse timinho aqui, velho. Caralho, não consigo tirar o Ard, mano. Mano, vou matar esse timo, velho. Duvido. Não. Deixa que ela. Mano, a passiva do Tarek, ela reseta em... Tipo, o Ard, Flor Evidente. Acho que não, né? Sei lá, na real. Jogão, hein, mano? Tarek Django aí com sucesso, hein, galera? Tarek Django aí com sucesso. Tarek Django aí com sucesso. Transcrição e Legendas Pedro Negri